Música Ensinar português para imigrantes que moram em Lajeado e Estrela. Isso é o que move os sete voluntários do projeto de extensão da Univates, o Vem Pra Cá. Neste ano o projeto atendeu 45 pessoas em Lajeado e 38 em Estrela. Aulas dinâmicas com conteúdo próprio e que incentivam as relações humanas. Ele acontece desde o ano de 2014, cada ano sua interface foi diferente. Aqui a gente faz as aulas sempre visando um ensino significativo para eles. Então geralmente a aula normal, a tradicional que a gente tem na aula, que o nativo tem na aula, eles não recebem, a gente não ensina. A gente tem visa mais trabalhar o trabalho, características que eles realmente vão aproveitar, coisas que eles vão utilizar no dia a dia. Então a gente tem uma característica diferente da aula tradicional, onde o aluno chega na sala de aula, lê texto, interpreta, escreve, aprende gramática. Aqui eles trabalham muito mais o social, o que a gente vai aprender realmente na rua, o que a gente fala, o que a gente escreve, como a gente escreve. Imigrantes de Bangladesh, Senegal, Haiti, Paquistão e Guiné-Bissau formam as turmas do projeto. Espaço de acolhimento, momento de aprendizado. Muito bom. Essas aulas ajudaram muito nós, estrangeiros, imigrantes, porque era muito difícil para mim. Quando eu vim para o Brasil, não falava nada e quando já começou esse projeto, esse projeto já puxou muito nós. É uma troca. Os voluntários ensinam e também aprendem. É bem importante, porque a gente aprende bastante a cultura deles, participa do dia a dia, dos anseios deles, das vontades, do que eles querem aprender. Então, como professora de português, eu procuro ajudar no que eu posso. E como eu faço uma pós-graduação e o meu TCC é sobre contribuições da língua portuguesa para alunos estrangeiros, acho que tem tudo a ver com este projeto e as minhas aulas de língua portuguesa. Isso é muito interessante, porque a gente consegue conhecer novos pontos de vista em relação a opiniões, ao passado deles e o motivo pelo qual eles estão aqui. A gente cria um vínculo muito forte com os imigrantes. Nesta terça, foi dia de fechar o ano de 2019. O projeto vem para cá. Entrega de atestado de língua portuguesa aos imigrantes. Ao longo dos anos, é uma das coisas que eles mais pedem, que eles consigam atestar isso, o ensino da língua portuguesa que eles aprenderam. A maioria desses aqui trabalha à noite e busca um emprego melhor. E uma maneira deles conseguirem uma coisa melhor é a partir da certificação em língua portuguesa. Uma artista plástica, uma dona de casa e um graduado em engenharia mecânica que nunca exerceu a profissão. Histórias diferentes, mas com um traço em comum. As marcas deixadas pela talidomida, vendida no Brasil com o nome de Sedales. Lançado no fim da década de 50, o medicamento era usado principalmente como tranquilizante para melhorar o sono, mas era receitado também para gestantes que sofriam com enjoos. Por causa dele, mais de 10 mil crianças em todo o mundo nasceram com malformações. Hoje, a talidomida ainda é usada aqui no país para tratamento de doenças como câncer e ranceníase, mas não está nas farmácias. A distribuição é controlada pelo Ministério da Saúde. A minha mãe tomou os Sedales nos primeiros meses de gestação, então eu nasci com focumelia a escapular dos membros superiores. O dia a dia é bem difícil, complicado, a gente precisa sempre de muita ajuda. Eu recebo a ajuda do meu marido, que me trata de mim, teve que parar de trabalhar para me cuidar. Então, tem coisas simples, como cortar um bife, uma faca, ir ao banheiro, precisa de ajuda. Fora as dores que eu tenho, tenho muitas dores no corpo todo. Primeiro, eu imagino a dor de um pai e de uma mãe de receberem essa surpresa. E saberem que o filho teria, dali para frente, uma dificuldade grande para enfrentar. Tenho ajuda do meu marido para várias coisas. Ele lava meu cabelo, por exemplo. Eu pensei em cortar bem curtinho. Ele não acha bom, nem eu não gostaria de cortar. Então, ele lava minha cabeça, ele me ajuda bastante. Era um remédio para ser revolucionário. Contra enjôos, contra dores de dente, contra todos os tipos de males possíveis. Tanto é que foi um dos remédios que parece que teve maior rentabilidade dessa empresa chimigrunta em toda a sua história. No final da década de 60, Agronental, empresa alemã responsável pelo produto, começou a ser julgada. E no início da década seguinte, as pessoas afetadas pela droga foram autorizadas a cobrar indenizações. Desde então, os pagamentos são feitos pela Fundação Contergan, criada pelo governo da Alemanha para cuidar da distribuição dos recursos. Mas agora, essa instituição quer deixar de pagar as vítimas brasileiras. 58 brasileiros recebem o benefício com valor mínimo de 719 euros. No fim de outubro, a Fundação enviou a eles uma carta em alemão sobre a intenção de cortar os pagamentos e dando o prazo de um mês para se manifestarem. Pasmo e pânico. Meu sistema emocional, depois disso, ficou em frangalhos. Não consigo pensar em outra coisa a não ser isso. Eu já ganho essa pensão há 43 anos, a minha vida está estruturada em cima desse dinheiro. E agora, de repente, perder tudo isso, eu sinceramente não sei como é que eu vou conseguir me readaptar. Eu fiquei muito chocada, estou muito chocada. Todas as pessoas estão chocadas, assim, como a gente vai sobreviver? Até aqui a gente teve tudo, podendo contar com essa ajuda, fica muito difícil. A minha reação foi de muita tristeza, assim, porque, na verdade, se dá de frente com uma injustiça. E a injustiça, para mim, é uma das coisas que não pode acontecer. Este advogado representa 24 vítimas da talidomida e explica por que o benefício voltou a ser questionado. O argumento da Fundação Alemã é de que aqui no país, quem respondia pelo medicamento era o Instituto Pinheiros. A Fundação tem como argumento principal em dizer que sedales não foi feito pela Chemigrunthal. E não sendo feito pela Chemigrunthal, o Estatuto da Fundação, da Kontergangstiftung, como é o nome, que é baseado em Köln, na Alemanha, o Estatuto diz só para aqueles que tomaram remédio feito pela Chemigrunthal. Me tiraram a condição de muitas coisas, então eles têm que me possibilitar um resgate de outras, porque não é possível que tu simplesmente retire e deixe no vão, assim, no limbo. Tu tem que ter uma compensação. Para manter os benefícios, os brasileiros encaminharam documentação rebatendo os argumentos da Fundação Kontergang, e esperam justiça. Na realidade, tudo está ao nosso lado. Eu realmente não entendo qual é a ideia, a intenção da Fundação em causar esse transtorno todo. Porque eles acham que vão economizar, mas acho que no fundo eles só vão gastar mais, que depois vão ter todos os pedidos de indenizações por danos materiais e morais da nossa parte. Consta que é uma pensão vitalícia, nos acompanharia, como eu disse, para o resto das nossas vidas. E, de repente, depois de 40 anos, vem esse baque, essa surpresa. Não tem como qualificar o que acontece. No mínimo, injustiça. No mínimo. O Rio Grande do Sul vai ter mais um dia de temperaturas elevadas nesta quarta-feira. As máximas ficam muito perto dos 40 graus em vários pontos do estado. Mas o forte calor pode formar áreas de instabilidade, com risco de chuva e temporais isolados em algumas regiões. Na capital, mínima de 18 e máxima de 35 graus. Já em Santa Margarida do Sul, na fronteira oeste, as marcas vão de 19 a 36 graus. E em Sobradinho, na região central, os termômetros ficam entre 15 e 32 graus. 426 indústrias de vestuário e mais de 1.700 empregos. Esses são os números da moda em Porto Alegre. Um setor que movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano no Brasil. E é terreno fértil para a economia criativa. No Ateliê da Cruz e no projeto Cruzando Ideias, roupa usada não vai para o lixo. É reaproveitada. A proposta do ateliê é trabalhar com materiais descartados da indústria têxtil. E dar uma nova cara com qualidade e criar um produto que seja moderno. Eu, como estilista, crio as peças e elas têm aprendido a costurar de uma maneira como o slow fashion manda, digamos assim, de maneira artesanal, bem cuidado. Em vez do velho e bom jeans, como chamam, ir para o lixo, eles vêm aqui para a ONG e a professora, então, cria modelos que mensalmente têm moldes diferentes que ela ensina as pessoas a fazer mochilas, bolsas, chinelos, árvores de Natal. Tudo, 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 só usando o brinco. E por que não transformar a capital gaúcha numa capital da moda? Pois essa é a ambição do projeto Moda Alegre, organizado pela Prefeitura. O objetivo do projeto é transformação social. A gente trabalhar o autoempoderamento da mulher, a gente trabalhar a inclusão, trabalhar o acolhimento, a empatia, mostrar o trabalho que já existe dentro da comunidade, que muitas vezes, por questão financeira, não chega aqui no centro da nossa capital. Através da moda, o projeto busca estimular a geração de emprego e renda, especialmente em comunidades da periferia. Em projetos sociais como esse aqui no Morro da Cruz, por exemplo, tem muita gente aprendendo a costurar com a expectativa de ganhar um dinheirinho com isso. Sou dona de casa, né, então ficava só em casa, então eu não sabia costurar assim, né. Tem expectativa de fazer da costura uma fonte de renda? Sim, eu já faço. E agora eu fiz a minha carteirinha de atesã e estou agora me encaixando nas feiras para poder levar o meu trabalho de costureira. Para mim a costura é uma terapia. É uma coisa, eu me sinto muito bem, adoro costurar. E para incentivar essa paixão pela costura, o Moda Alegre planeja algumas ações. Entre elas, desfiles, oficinas, aulas através do Pacto Alegre das Universidades, do Senac, do Senai, para as pessoas da comunidade que têm vontade de se profissionalizar. Vamos fazer feiras, a gente tem o sonho e a vontade de fazer a Semana da Moda em Porto Alegre. Mas até chegar a Semana de Moda tem um longo caminho. Na próxima terça, dia 17, o trabalho das costureiras do Morro da Cruz é que vai estar na passarela. Agora realmente é o start, que é o desfile, é onde elas do morro vão desfilar as roupas e os acessórios para se apresentar e realmente a janela ser aberta. Esse vai ser um dia muito importante para nós, dia 17. Vai ser um marco, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura